Olá, amados, sacerdotes, a paz do Senhor a todos. Você está precisando de um milagre? Você tem clamado, você tem pedido para Deus? Deus é o único que pode realizar um milagre na sua vida. Se você clamar, se você orar, você deve fazer o quê? Esperar, confiar no reino e no tempo de Deus. Mas nós somos tão precipitados, tão ansiosos que a gente fica murmurando, questionando, indagando a Deus. Pois o agir é de Deus e o modo de agir é de Deus. Portanto, não murmure, não vá sempre. Antes, confie no Senhor teu Deus, pois do jeito que Ele quer, Ele faz. Pode parecer de loucura, mas é Deus trabalhando e realizando o Seu milagre. Confie no Senhor teu Deus, em nome de Jesus. Amém.